Música Obrigado, obrigada, rapaz Música Aleluia Música 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 Quem não tiveres Pra hoje vai Foi a pergunta Que no ano O Senhor Sem pagar E ela Descobreu Fui um milhão Fui Descobre Então Fui 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 E mais um céu no rosto que seria o sol A nossa senhora não sabe que a gente fica com a minha vida Com a minha vida, com a minha vida Eu não vou fugir Posso entender mais a dor do ar Por isso desistir Não vou fugir do que eu não vou fugir Por isso desistir Por isso desistir 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 Que se morir É a sair É o mundo que eu vivo Não vou fugir 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 Que se morrer Eu estive Que se morrer Ou não Que se morrer Não vou fugir Não vou fugir O que mais desistir foi o melhor que eu tenho feito um destaque de mim Cinto, que mais apareceu o rio Oh! Uau! Deixa em que vai para tudo a passar Onde existe essa mente queいて a garão Fede-se a minha atalhação Está sozinho E onde vem, aonde vai, é a pergunta que nós, o Senhor é bom, como é que ele faz, e o que ele faz, 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 o que ele